Música Eu estava comentando que agora é a época dos frutos do coquinho também Eu acho que aquele ali é o gerivá Eu falei que é o gerivá Dá um cozido com água e açúcar, dá um mel muito bom E o pé do gerivá é esse aqui, quer ver? Bem alto por sinal, né? O gerivá tem uns pés bem altos Música 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 Uma borboleta se deliciando Com certeza do néctar das flores Música 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 Gente, olha essa abelha mais linda Ela tem uma cor verde Linda, linda mesmo Olha só Natureza prodigiosa Quando eu falar natureza prodigiosa, eu quero dizer que Deus é maravilhoso, entenderam? Eu não creio que isso existiria se não fosse as mãos poderosas dele para nos abençoar com essas imagens que eu estou fazendo aqui Perdi a dele Ah, está ali, desfocou um pouco Qualidade de flor mais linda Eu não sei que flor é essa O pessoal está lá em cima na cozinha preparando o almoço, então Eu não vou perguntar Música Apesar do vento, mas olha a beleza dessa planta também Música 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 Só não consigo Focar ela melhor por conta que ela está balançando, viu gente? Música Música Mais uma qualidade Eu até acho que é a mesma família, só muda a cor Música 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 Hibisco O pessoal faz chá disso aqui para emagrecer, parece que é, né? O pessoal faz chá de hibisco para emagrecer, não é isso? Música Música Parece que é Música 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 Música